E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou na cidade americana e estado de São Paulo. Se você, você, você aí quiser comprar, se cadastrar, entre em contato com a Gino 19 96 37 88 54 e aí a gente já conversa lá no WhatsApp, beleza? Hoje eu vim mostrar duas peças que estão na vitrine, que são as criativas, nossa cor turmalina, nossa cor verdinha, azulzinha, bebejinha, fofinha, gente, ela tá linda. E como que você, né, quanto que você vai pagar, quanto que você vai gastar para ter esses produtos em casa na vitrine 1? Seguinte, se você compra só a de 3 litros, a de 3 litros ela tá saindo por 59 reais e 90 centavos, que é essa daqui, certo? Pagou 59 reais e 90 centavos, levou essa. Se você quiser essa outra aqui, que é bem feia, né, muito, muito, muito feia, vocês vão pagar 26 95 já levam as duas, e aí leva as duas, uma por 59 e a outra por 26 e uma por 59 90 e a outra por 26 reais e 95 centavos, tá bom? Se você ganhar uma promoção que a Tapo Air colocou, se você comprar somente essa daqui, sai por 53 90, que é o valor cheio dela. Então a Tapo Air inventou de fazer uma promoção aí, espero que vocês gostem, né? Eu amei essa cor, então dá pra comprar, dá pra aproveitar, dá pra ganhar o din-din, né? Ganhar o din-din? Ganhar o din-din, é a construtora, né? E o cliente dá pra ter o produto bonito, lindo, maravilhoso em casa. E aí, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, galerinha, e tchau, tchau! Tchau!